Ah, já se passou três semanas E três anos também Depois de ter resgatado a Jade, várias coisas mudaram O Tom sumiu Eu tenho que encontrar Tem que achar o Tom Tem que achar todo mundo agora Preciso deles pra ir atrás do cara misterioso Eu vou ligar pra eles Pra todo mundo Chamei todo mundo Eles estão vindo Spike, Jade e Vido Preciso deles de uma missão, mais uma Slender O cara misterioso está de volta Cadê esses caras? Olha quem chegou aí A velha equipe Olha ela aí Jade Vido Spike Ué, cadê o Tom? O Tom não sei Ele sumiu? Eu acho que ele foi em missão E o Matheus? Matheus, eu ainda não sei Sério? Sério? Falaram assim que aquele cara misterioso ia voltar Bom, falei de Dois anos atrás De três anos pra cá Aconteceu várias coisas E agora temos que Voltar ativa, né? Só tem nós cinco Fazer o quê? Fazer o quê? Então... Ô Vitor, nome dele é Spike E pensa que eu esqueci da bomba que você fez? Ainda não esqueci não, tá? Vamos? Para o meu depósito de ano? Você não tem depósito Espera aí Sua ficha disse que você foi detento do presilde Mas eu fui liberado Esse não foi legal, Jade Você tem que parar com isso Eu fui liberado para fazer Sério? Eu queria saber por que o Tom não veio Que tipo de missão? Ah, a guerra de novo, né? Ah, a guerra americana Eu vou de elevador A guerra americana, lá se todo mundo vai Você tem que parar com isso, Jade Não foi legal Você tá muito estranha Daí tá a última Ah Tô desconfiança de você agora, hein? Por que será que demoraram no Tom? É porque a gente tava sumindo no elevador led E demora pra caramba, né? Esse foi o mesmo lugar que eu encontrei a gente Esses caras Oi Não vai cair Espera aí Vai, Spike Volta Não pode entrar assim Chegando Pera Calma, que lugar é esse? Primeiro, né? Não pode chegar assim É por aqui não, Spike Pera, tem que ver chegar o lugar, né? Vai entrando assim Mano, quem lava a louça aqui deve ser bom, hein? Só de economia Ó, cuscuz de manhã Poderia morar nesse lugar Mas o que isso tem a ver com... Opa Opa Parada essa Deixa eu ver o que é isso Acho que foi aquele bosta do chefe que mandou pra mim Banca Que merda é essa? O que é isso, mano? Banca é dezesseis? É, essa não funciona pra nada Não quero saber de banca dezesseis, não Não, Spike Pera O vizinho é mais pequeno Não, tá pra mais pra um causado Casal Eu não achei numa arma, não Tem grades aqui Que estranho Tem alguma coisa útil? Ô, pessoal, separe Spike, vai na cozinha Jade vai lá no banheiro Eu vou aqui Tá Vitor, vai lá na cozinha pra ver se encontra alguma coisa Jade Fica sentado aí, por favor Obrigado Sério Coisa tá boa aqui, hein? Uou! Já comecei bem, já Uma arma Ótimo Posso explodir uma porta que tá aqui na minha frente Pô, Vitor Sai da frente Vocês dois Pelo amor de Deus Pô, por quê, Vitor? Eu que coloquei isso Oxi Que idiota Que idiota Beleza Pode pegar? Não, Vitor Pode ficar olhando Lógico que pode pegar Essa arma saiu de uma bala Que legal, né? Relatório O Tom sumiu E Esse banheiro aqui Não tá bonito Pelo amor de Deus Deve colocado uma sessionária aqui nesse banheiro Porque Fala sério E eu não entendi Porque colocou o banque Que é 16 O que isso quer dizer? Que estranho Jade? Ótimo Vamos preparar aqui Deixa eu colocar aqui Deixa eu deixar aqui por enquanto Essa bosta aqui fica prendendo Você tá pronto? Eu tô E você? Tá super aquecido? Ah, eu espero que você não mudou nada Continua o mesmo idiota Olha quem fala Bom, beleza Eu sou duas armas Mas eu acho que essas armas vão É E ainda não encontrei esse cara misterioso Vai de bala? Não Não, já tem bala Tem bala de bateria Caramba Não, bala de arma Você vai caçar o que, Jade? Sei Um coiote Hum Assim seja Não precisa Vitor Agora não quer dizer sei, né? Que estranho Quanto é esse álbum que eu fiz aqui? Eu não tô nem aí pra isso Hum Pista Nada Dias Ah, eu não tô nem aí pra isso Caçar o cara misterioso Eu vou de escada Você pega vai de elevador E o Tom não apareceu Só quero saber o que aconteceu Com esse cara Caramba, Jade Caramba, Jade Você vai caçar um jacaré, né? Aqui Tem uma bola ali, verde Ali no cara Deve ser a bomba que eles lançaram Quando ele evaporou aqui Beleza Ótimo Espeto Espeto demais, né? Não que a gente tá coado É, agora o que a gente precisa é achar o cara, né? É Que nome nós dá pra ele Cagão Cagão, Jade Que isso? Jack 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 Você deveria ser atletista de psico, hein, o Vitor O que você acha, Vitor? O que? Não, Vitor não Spike Foi mal Ao fim de um cara Não tem uma ideia? Tá, depois nós pensamos nisso O que vai ter o microchip de chapa? O microchip é da sua bomba, né? Não, ele fez o Era da minha bomba Então o que ele tá Deixando aí Ah, tá, antes de achar Vai levar um tempinho Aqui vai ser a nossa posição Temos que Beleza Não, Juan Spike Não pode Estou confundindo os nomes Beleza Vitor, você fica ali Naquela posição ali De jeito que você fica comigo Como nos velhos tempos Né? Você tá concentrado, hein? Ah, é Você quer falar alguma coisa? Não Não, que assim seja Vitor Vitor Fala alguma coisa Vitor Vitor Fala alguma coisa O que tá acontecendo? Opa Ele tá ali Pera aí Não dá pra abrir Eu tenho que pegar um cano Deixa eu deixar aqui Pera aí, Vitor Vou te ajudar Vitor 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 Obrigado. Eu queria ligar para ele, mas a caixa postal está na área. Esse é o Tom. Esse é o Matheus. Não sei onde ele está. Esse cara sumiu. Ele é um miserável. Tá, vamos nos separar. Esse cara quer brincar com a gente? Então vamos fazer o plano dele. Vitor, você vem comigo. Jade e Spike ficam aqui, achando a guarda. Se ele vir, ou mate bala ou se esconde. Vamos ver se esse cara é capaz de... Eu vou tentar ligar para o Vitor para ver se ele atende. Quem é Vitor? O Lucas. Eu acho que ele não vai atender. Ele está em missão lá no batalhão, disse que ia voltar lá. Muito bem. Beleza, vamos ficar esperando esse cara. Beleza, o Vitor foi ele dar uma checada. Socorro. Caramba. Caramba. Foi atacado. Minha arma caiu. Nossa cara, isso doeu, mano. Que bosta. tem que sentar aqui um pouco. Tem que sentar aqui um pouco. Arma lá. Deixa eu sentar aqui. Vitor. Vitor? 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 Asleza. Ai, que aconteceu bosta. O cara é minha. Ai... O que aconteceu bosta? sou eu eu levei um soco bem na frente ali eu também não vi o cara que me atacou caramba levei um soco na cara que nojo cadê os outros? Jade? onde vocês estavam? tava pedindo ajuda caramba, levei um soco bem feio é, ele voltou não que soco que eu levei enquanto é meio dente beleza, vamos continuar amanhã a busca do carro misterioso